E em comemoração ao Dia Mundial da Vida Selvagem, o Parque Nacional de Brasília inaugurou uma trilha de 15 quilômetros para ciclistas. Popularmente conhecido como Água Mineral, o Parque Nacional de Brasília é uma unidade de conservação administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Com mais de 42 mil hectares de área, o parque tem diversos tipos de vegetação e fauna e ainda conta com espaço para a prática de meditação e um núcleo de educação ambiental. Cerca de 260 mil pessoas visitam o parque por ano.